Um taxista de 60 anos teve o carro, dinheiro e cartões de banco roubados por dois homens, um deles armado com uma faca, após realizar uma corrida no final da manhã de ontem, lá no Jardim Esperança. Pouco tempo depois, o veículo foi localizado, abandonado na zona rural. Gente, olha aí a imagem da polícia chegando. Essa é a roupa que um dos bandidos usava. Então, ali é o momento que a Sexta Brave localizava o veículo no meio de uma mata, olha lá. De acordo com a PM, a vítima relatou que teve a corrida solicitada por dois suspeitos com destino ao Jardim Esperança. Ao chegar no bairro, próximo à Avenida Mário Figueiredo, um dos rapazes pediu para que o taxista parasse o carro. Ainda segundo a PM, o proprietário do veículo, como de costume, desceu do automóvel e abriu a porta traseira do lado esquerdo para o desembarque de um dos passageiros. Nesse momento, a vítima teria se dirigido para abrir a outra porta. O rapaz estava com uma faca e rapidamente teria sumido o volante do veículo. Teria ido embora com o carro, inclusive. Arrancou com o carro. Conforme a polícia, o taxista teria segurado o braço do suspeito, que já havia saído do veículo para impedir o roubo. O criminoso desferiu um soco no rosto da vítima, que caiu ao chão e teve os óculos e o celular quebrados. Segundo a PM, a dupla conseguiu deixar o local e levou cerca de R$ 300,00 em dinheiro, três cartões bancários, documentos pessoais. Enfim, foi um momento terrível para esse senhor. Após o rastreamento, os militares conseguiram localizar o veículo abandonado na zona rural do município. Ainda ontem, no final da tarde, a polícia conseguiu identificar um adolescente suspeito de participar do crime. Ele foi apreendido após o reconhecimento realizado pela vítima. Na casa do menor, a PM encontrou a roupa usada na ação. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.